Foi uma final sem surpresas, serviu apenas para a confirmação do favoritismo que os tenistas Laura Nhaveni e Feliciano dos Santos levaram sobre seus adversários. Em Singulares Senhoras, a tenista e vencerana Laura Nhaveni não teve dificuldades para vencer por 2-7 a 0, com parciais de 6-0, 6-0 a Narcisa Nhamitambo, que tem andado fora de competições oficiais há já bastante tempo. Eu preparei para o torneio com incidência e senti-me muito bem no campo e tudo que eu programei, preparei, deu certo. Então estou feliz de ter saído como a vencedora do campeonato. No outro duelo com Singulares Homens, que colocava os melhores tenistas na praça, Feliciano dos Santos, também despachou por 2-7 a 0, com parciais de 6-1 e 6-0 a Isaac Jorge, que assumiu categoricamente não ter estado bem no jogo. O jogo foi bem disputado, o Isaac Jorge é um grande jogador e que tenho um certo respeito por ele e dizer que foi um bom jogo porque preparei-me bastante. O Open de Tênis Thunderbank inseriu em festa com a entrega dos troféus e medalhas aos outros participantes.